Um desperdício de dinheiro Não, é só nessas empresas que há o... as... Epa, é que se... Oh O Tomás tem uma bounty F*** não, eu já sabia O Tomás tem uma bounty Oh, oh Tomás, Tomás Eu vou gravar, eu vou gravar este clipe Oh meu Deus Tomás, não, não Eu vou guardar este clipe, pera Eu vou gravar este clipe